A Organização Mundial da Saúde espera que a pandemia de coronavírus chegue ao fim em menos de dois anos. Segundo a organização, os avanços atuais da tecnologia e o conhecimento sobre elas podem permitir que o mundo acabe com o vírus em tempo mais curto. A cidade de Maputo possui 47,8% dos casos ativos de infecção pelo novo coronavírus no país. O país detém o culminativo de 3.395 casos positivos, 1.095 dos quais registados na cidade de Maputo, que supera todas as províncias do país. Segundo dados revelados este domingo pelo Ministério da Saúde, o aumento de pessoas infectadas pela Covid-19 torna maior a probabilidade da ocorrência de mortes. A cidade de Maputo é atualmente o ponto com maior número de óbitos, com 8 dos 20 casos registados. O Ministério da Saúde lançou o Plano Nacional de Tripla Eliminação de Transmissão Vertical do HIV, Sífilis e Hepatite B até 2024. Com o Plano, Moçambique prevê reduzir até 2024 a taxa de transmissão vertical do HIV para menos de 5%. As novas infecções pediátricas pelo HIV devido à transmissão vertical e incidência da sífilis congênita para menos de 750 casos por 100 mil nascimentos vivos. O Plano prevê igualmente reduzir até 2024 a prevalência de hepatite B em crianças menores de 5 anos para 0,5%. Sabia que o início precoce da consulta pré-natal é a principal forma de evitar a transmissão vertical de doenças? Nesta fase, as gestantes são informadas sobre a possibilidade de prevenção da transmissão para criança, especialmente da HIV, SIDA, Sífilis e Hepatite Viral. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado no pré-natal reduzem o risco de transmissão destas doenças da mãe para o bebê. A presença de ITS na gestação pode trazer consequências graves ao bebê, por isso é necessário iniciar o tratamento o mais cedo possível. Música Música